Bom dia, você vai ver no caso de polícia, desempregado é morto dentro de casa quando estava dormindo. A vítima não tinha passagem pela polícia. O que chama atenção é que quando os policiais chegaram aqui, foram informados que a porta tinha sido arrombada, que tinha havido luta corporal, tinha ouvido disparos dentro de fogo, mas as pessoas se negam a repassar informações. É claro, com medo de serem as próximas vítimas. Polícia apreende quatro adolescentes no bairro Renascer 4, em Cabedelo. Eles estariam se preparando para cometer um assassinato. Quando os policiais viram esse veículo, abordaram dentro do carro vários homens. Vocês são de onde? Não, vocês são de onde? Não, nós estamos de um mutirão. Ai, meu amigo, a casa caiu para eles. Os policiais começaram a fazer uma averiguação e encontraram esse revólver que era de 38. Aí eles abriram o jogo. Dupla tenta matar três jovens no bairro de Mandacaru, na capital. Uma das vítimas estava indo visitar a namorada quando foi abordada. A gente vai ouvir também os menores formalmente. A mãe de um já se encontra aqui na delegacia. Estamos aguardando a mãe do segundo menor para poder realizar o procedimento legal. O caso de polícia com o Fábio Araújo começa daqui a pouco, às 11h50, na TV Tambaú.